Gosta da Greta Garbo? Nem sei quem é. Claro que não. Eu conheci a peça, a Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Quando vi a peça montada, me deu uma vontade de olhar para aqueles personagens, para aquele universo, mas fugindo da representação que havia sido feita nos anos 70. Porque nos anos 70 apelava para uma certa comédia depreciativa, que eu acho que era a maneira como se podia falar desses personagens. O negócio é o seguinte, eu quero apenas que o lindo Mancebo feche os olhos e me chame de Greta Garbo. Se quiser pensar em outra, pode, mas na hora tem que me chamar de Greta Garbo. Aqui ele pegou a alma, as sensações desses indivíduos, tirou a parte que foi feita para a comédia, e utilizou ele num drama que ele muito acertadamente chama de melodrama. Ficaram personagens fortíssimos. Vamos aproveitar o tempo que resta. Usa esse tempo para aprender a viver sozinho. Me encanta muito que o Pedro seja um homem de 70 anos e que esteja vivo, assim, no sentido de desejar coisas, desejando coisas, desejando ser amado, desejando amar. Ele está vivo não só do ponto de vista biológico, sabe? Isso para mim é muito comovente na peça, mas eu queria olhar para aquilo com uma certa seriedade, para levar as pessoas a refletirem sobre aquele personagem, sabe? Ele tem o lado social, ele tem o trabalho, não sei o quê, mas ele tem um universo interior muito grande. E ele também tem um lado triste, que ele não tem mais como se aborrecer, porque ele já está no final da vida, né? Tem que ver o amor que ele tanto esperou. Bate, bate, bate coração Dentro desse velho piso Um texto que é produzido em 70, num contexto de ditaduras, e aí a gente se lança ele nesse outro momento. E aí? Então, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, de estar lançando o filme no momento político e social em que a gente está vivendo. Você nunca temeu pelo lançamento do filme? Olha, para te falar a verdade, eu prefiro acreditar que a gente ainda está vivendo num país cuja censura é proibida, é inconstitucional. Talvez haja alguma patrulha moral, alguma patrulha nesse sentido, em rede social, mas, para mim, é muito importante estar mostrando esse filme agora, afirmando o meu ponto de vista diante da vida, de que não só a comunidade LGBT, mas que todos os excluídos, de alguma maneira, seja pela idade, seja pela classe social, seja pela preferência ou orientação sexual, que essas pessoas existem, e podem, devem e vão continuar existindo. Só nós dois é que sentimos a tortura dos desejos.